Bora começar esse vídeo aí O maluco é brabo Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês Beleza? Adoro! E finalmente trazendo aí pra vocês a saga vencedora Que vocês pediram lá na comunidade Eu botei uma em cash pra quem não sabe E quem venceu foi a saga Rambo Saga Rambo, entenda a história dos filmes do Rambo Lá do canal PeeWee vamos assistir Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem Minhas orações, então não vamos ferir muito tempo Que eu vi de longo, então só peço pra vocês Deixarem seu like, se inscrevam no canal Ativam o sininho, se você é novo ou nova No canal, sejam bem-vindos Ai que delícia hein E haters, hoje é dose dupla Tem aqui a minha Fally Black E a Black Shark ali pra vocês beijarem à vontade E continuem aí sentadinhos me dando visualizações E vocês já sabem o esquema do canal Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem Então não vamos ferir muito tempo direto Para o react, é claro Depois da vinheta, valeu Bora ver Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E esse é o canal PeeWee Cara, tem um novo filme do Rambo aí E talvez você nunca tenha visto os filmes originais O que seria um baita, um crime Mas a gente quer ajudar você A gente quer que você lembre desses clássicos do cinema E é por isso que hoje começa no PeeWee A saga Rambo Rambo, bora Então apaga as luzes do seu quarto É, só um esclarecimento Eu não fiquei sem camisa Porque a mulher briga É Pra deixar o ambiente mais tático Coloca o óculos de visão noturna Pra não perder nenhum detalhe Amarra um negócio vermelho na cabeça Faz umas flexões Pra dar aquela bombada Entendeu No peitoral E vem com Braço boladão Peitoral trincando Ui Então já aproveita E metralha o botão do like E se você não gostar Depois você volta E desmetralha o botão do like Vamos lá Em 1972 Um escritor chamado David Morell Escreveu o livro mais famoso dele First Blood Que contava a história De um veterano de guerra Que vinha do Gatineau E tentava chegar nos Estados Unidos E se adaptar Só que ele sofria demais Ele não conseguia voltar à sociedade Emocionante E cheio de drama Esse romance Foi um grande sucesso E chamou a atenção Do cineasta canadense Ted Kolcheff Que é um cara Que inspira as pessoas né Porque ele é Kolcheff Exatamente Puta que pariu Moleque Que piada horrível Ele olhou Toda essa ideia E falou assim Cara Eu tenho muito desejo De adaptar First Blood Para os cinemas E aí ele saiu Pedindo dinheiro A torto e direito Ele tentou De toda maneira Arranjar um investidor Para esse filme Ele bateu Em todas as padarias do bairro Ele foi nos mini mercados Eles foram nos açougues Ele procurou por tudo Entendeu Ele passou no Serrano aqui Passou aqui no Mercado Serrano Mas ele não conseguiu Cara Porque exigia muita grana Só que para a sorte Do Ted Kolcheff Um outro cidadão Também se interessou Nessa história Sylvester Stallone Que na época Já era muito famoso Pelos filmes Do Rocky Balboa E quando ele decidiu Que ele ia entrar Na parada Aí surgiu investidores De todo lado Todo mundo queria investir Nesse filme E o Sylvester Stallone Não só atraiu Esses caras E fechou com eles Como também decidiu Que ele ia Corroteirizar E protagonizar Esse filme Não é só músculo É inteligência Rambo Programado para matar Lançado em 1982 E dirigido por Ted Kolcher Mano nem era mais cedo First Blood Ou como ficou conhecido no Brasil Rambo Programado para matar Que nome bom Maravilhoso Maravilhoso Acompanha John Rambo Sete anos após O seu retorno Da guerra do Vietnã Desde que ele voltou Para os Estados Unidos Ele está muito solitário Ele não tem amigos Ele não tem ninguém É um cara que voltou Para os Estados Unidos E ninguém gosta dele Então cara Quando ele pensa E lembra Que ele tinha um amigo Lá no Vietnã Ele fala assim Cara Esse cara está nos Estados Unidos Eu posso lá dar um abraço nele Eu posso ter um amigo de volta E quando ele chega lá Ele descobre que o amigo dele Está morto E daí ele fica tristão Sai vagando pela cidade Até que vem um xerife Chamado Will Teslow Ou Teslow Will Teslow E o cara mano Esse xerife é escroto Ele fala assim É meu Tu com esse jaquetão de exército Com esse cabelo feio aí Tu não pode ficar na minha cidade Sai daqui Pega Eu boto ele no carro E atravessa a cidade E fala Ó Sai daqui Sai daqui meu Que ridículo Mano assim De repente Eu não vou me lembrar de tudo Mas cara Eu já vi Eu vi todos os filmes do Rambo Mano Na moral Eu estou até pensando em reassistir Igual eu fiz com o Rock Balboa Recentemente Que eu assisti todos Eu estou pensando até em assistir Tudo de novo também do Rambo Porque mano É um filmaço Na moral Esses antigos então Meu Deus Cara De boa Perfeitos E ele ainda avisa assim Se você voltar para a cidade Vai dar merda Mas é claro Que o Rambo faz o que? Ele volta né meu amigo E aí acontece o que? Merda Muita coisa Rambo é preso Por três motivos Primeiro por vadiagem Que é curioso né Nossa Vai faltar cadeia No mundo né Mas ele também é preso Por resistência à prisão Que foi implicância do xerife Tá mas daí que é foda né O cara não sendo preso Por motivo nenhum Daí ele resiste à prisão Daí ele é preso por esse motivo Paradoxo Mas por fim Ele também é acusado De portar armas E sabe qual é a arma Que ele está portando? Uma puta faca Uma faca do Rambo Aquela faca Com certeza Um tio seu já comprou Na delegacia O Rambo é submetido A uma humilhação Por isso que os caras Ficam xingando ele Só por causa disso Eu vou comprar uma Vai ser a Blackinha Shark Ele fica chamando ele De fedorento Fica fazendo um monte de coisa Ele fala assim Ó mano Vai tomar um banho Que tu tá fedendo Joga um jato de água nele Dá um tapa na bunda Do cara É uma zoeira Ele deu É Você dá um tapa na bunda? Isso não acontece Mas eu imagino que em algum momento Eles apertam uma mil Em algum momento E o cara O Rambo tá se controlando Ele é um cara Comedido É um cara de boa Só que uma hora Ele começa a vir uns flash Na cabeça dele E ele fica enfurecido E começa a bater em geral Ele começa a se lembrar Das torturas Que ele sofria no Vietnã Ele começa a comparar Aquela situação Com quando ele era Prisioneiro de guerra Ele faz uma associação Ele pensa Eu fui no Vietnã Lutei pelo meu país E quando eu volto pra ele As pessoas me humilham Daquele jeito Que eu era humilhado Lá naquele país Ou seja Eu volto pra minha casa E ninguém me respeita Você me respeita Como é que valeu Ele perde o controle Começa a dar soco em todo mundo Vai dar um pau em todo mundo Que tá dentro da vida Rebenta Pega uma motoquinha Velho E vai pra selva E aí começa a caçada Da polícia Pra pegar o John Rambo Ih rapaz Ah vai empinar Pra que moto Otário Todo mundo lembra De Rambo Tá parecendo esse moleque Daqui da rua Que fica empinando moto Filme de guerra Filme de matança De muito sangue Mas esse primeiro capítulo Da saga Na verdade ele não tem isso Ele é um drama Ele é o drama Do John Rambo Um cara que era um guerrilheiro Que batalhou pela liberdade Do povo Voltando pra casa E não encontrando Essa mesma liberdade Onde ele mora Porque todos os veteranos De guerra São tratados que nem lixo E o Rambo não é exceção E isso é um contexto histórico Que tinha na época Porque quando teve a guerra Do Vietnã Ninguém sabia Porque essa guerra Estava acontecendo Ninguém queria Que essa guerra acontecesse Daí tinha muitos ativistas Nos Estados Unidos Fazendo campanha contra Falando que os soldados Iam lá e matavam criança Botavam fogo em tudo Quando os soldados Voltaram pros Estados Unidos Isso aconteceu de fato Todo mundo Tratava os caras mal Eles não ganhavam emprego Eles não tinham Eles eram expulsos de restaurante Eles eram expulsos de cidade Então ele reflete muito bem A realidade daquela época Caraca Depois de fugir da delegacia O Rambo vai pro meio da mata E aí a caçada Fica muito séria Porque assim A polícia da cidade Eles chamam as forças armadas Eles chamam a guarda nacional Eles chamam segurança Do shopping da cidade Tá todo mundo Atrás do Rambo E o cara Ele só quer sair dali Sem matar ninguém E no meio dessa treta toda Aparece o coronel Sam Troutman Que era o cara Que comandava o Rambo Na época do Vietnã E uma das poucas pessoas Em que ele ainda confia E aí o Troutman Chega lá Pro xerife bunda mole E fala assim pro cara Meu amigo Eu vim aqui Mas eu não tô aqui Pra salvar o Rambo de vocês Eu tô aqui pra salvar vocês Vocês do Rambo Eu não vim aqui Salvar o Rambo de vocês Vim aqui salvar vocês Porque o Rambo é o cat... Tem um que ele fala Como é que é? Deus teria misericórdia O Rambo não Caraca O cara é muito bravo Como assim cara? O Rambo Ele mata todo mundo Aqui se ele quiser Mas ele não tava querendo matar Ele tava só querendo fugir Então o Troutman consegue Ligar pro Rambo e fala Mano Vamos parar com isso aí Vamos parar de ficar Batendo todo mundo Eu quero ficar numa boa Te prepara uma cuca Faça um café Vem aqui Vamos conversar E o Rambo fala Mano Acontece que não fui eu Que comecei a derramar o sangue Não fui que comecei essa briga Eles é que começaram Não eu E é por isso que o nome do filme É First Plot Porque é eles que derramaram o sangue primeiro E agora ele quer se vingar Esse filme tem várias cenas de ação muito clássicas Assim é o Rambo se escondendo É o Rambo agindo de maneira tática Se camuflando na mata Cara é uma cena clássica de ação Atrás da outra E Neguinho persegue ele de todos os jeitos possíveis Assim pega no helicóptero Pega no cachorro Pega de perto Pega de longe Ele faz de tudo cara Mas o Rambo consegue escapar da mata Ele vai até a cidade Onde ele começa a distrair os policiais Depois de explodir um posto de gasolina Aí fica todo mundo lá no posto de gasolina Vendo o que que tá rolando E daí ele já tá de sacanagem né Porque tá destruindo o posto de gasolina Tá destruindo arma É a loja de arma Ele sai tudo Não aí ele ligou o foda-se Ele quer pegar o xerife E daí cara Ele começa um tiroteio Tiroteio franco com o xerife Assim ó O cara tá em cima do telhado E ele tá no chão E eles tão se dando tiro Só que daí o cara O xerife ele cai do telhado né Ele chega numa parte de vidro Cai E o Rambo encontra ele lá Tá caído no chão Já praticamente morto E vai matar o cara E vai matar o cara Só que daí velho Aparece o coronel Trotman E fala assim Mano Faz isso não velho Faz isso comigo não velho Vai dar ruim Olha pra fora Olha pra fora Olha quanto policial tem aqui Se tu fizer isso aqui Vai ser crivado de bala E daí ele consegue conversar Pô essa cena Eu fico triste velho Porque o Rambo tem todo um drama Envolvendo Por que que ele voltou pra cá Ninguém respeita o cara Todo mundo chama ele de assassino De crianças E quanto que ele sofre Por ter perdido todos os amigos Eu fiquei triste nessa parte Isso não sai da minha cabeça Isso foi há mais de sete anos E todos os dias Eu penso nisso Eu penso Eu E daí velho O Rambo fala assim Tudo bem Ele botou a mão na consciência Se rendeu E assim acaba o filme velho Com ele sendo conduzido pelo Trotman Que foi preso O final alternativo Também foi gravado Onde em vez de ser preso O Rambo morria Ele entregava uma arma Nas mãos do coronel Sam Trotman E falava assim Cara Me mata Por favor me mata E aí o cara não matava ele Ele ia lá Apertava o gatilho E se suicidava E esse final É muito mais condizente Com o final do livro Force Blood Porque na história original O Rambo de fato morre Mas aqui o Stallone Que já tava ganhando Rios de dinheiro Com o Rock Balboa Ele olhou Falou assim Ah meu amigo A gente não vai matar Rambo nenhum Ele gravou essa cena Inclusive com a maior Má vontade do mundo Atuou assim Parecia eu Fingindo que morri Ele faz assim É muito ruim Foi assim Foi bem assim Rambo programado Para matar Recebeu avaliações Missas da crítica O que eu digo Que é sem Caça a boca Que o filme é muito bom E merecia uma nota Muito maior que ganhou Porque o filme é insano De muito bom que é Que é velho pra caramba Tá É um filme lá de 82 Só que ele é muito bem dirigido As cenas do Silvestre Stallone Que não é um grande ator Não é um ator maravilhoso Mas ele se esforça Para cada cena Que ele faz É verdade Cara sério Parabéns Stallone Fez um filmão Muito obrigado Ele virou um ícone Do gênero de ação E a crítica Que reclamou tanto De Rambo programado Para matar Com o passar dos anos Ah rolou aquela coisa Porque a crítica Eles adoram fazer isso Sai um filme Eles falam mal Falam mal Falam mal Aí passa cinco anos Tipo aquele filme Virou uma febre Todo mundo adora Ele virou uma referência Aí os caras voltam atrás E dizem assim Ai eu reendi Aqui na verdade É bem bom esse filme É o dia que eu fui no cinema Tava ruim a sessão E daí Ai que é muito barulho Quê? E que esse filme aqui É bom pra caramba Porque ele faz o seguinte Ele pega e muda Aquela parada De filme de ação Que é botar um cara Para salvar uma mulher Em defesa E ele faz um drama Muito mais psicológico Falando sobre os terrores De ser um ex-soldado Isso é muito melhor Hoje é consenso Rambo é um dos filmes Mais influentes do gênero Ação de todos os tempos E ganhou uma continuação Tão influente quanto Show A continuação de Rambo Contou com ninguém mais Ninguém menos Do que James Cameron Fazendo o roteiro do filme Cara Ele que até então Era apenas um jovem Foi lá e escreveu O primeiro roteiro De Rambo 2 E aí o Sylvester Stallone Que já era uma estrela Nessa época Olhou E falou assim Cara eu acho que você Até tem futuro Nesse negócio aqui De roteiro Cinema e tal Mas vou te dizer Faltou Faltou coisa aqui Deixa pro pai Cara tá muita ação Entendeu Deixa pro pai aqui Aí foi o Sylvester Stallone Lá Meteu uma trama política No meio Envolveu as tretas E tal Ninguém se importa Ninguém se importa Entendeu Mas ele olhou Pro James Cameron E falou assim Cara ó Aprende aqui com o pai Rambo 2 A Missão Lançado em 1985 First Blood Parte 2 Ou como aqui no Brasil Ficou conhecido como Rambo 2 A Missão E como a gente falou O filme foi escrito Pelo James Cameron E foi escrito Pelo Sylvester Stallone Contava com a direção De um italiano Chamado George Cosmatos E aqui o filme Se passava 3 anos Após o primeiro O Rambo tava preso Ele tava lá Quebrando pedra Sabe Preso A prisão mais estranha Do mundo Nada a ver E o Coronel Trotman Chega e fala assim Ei mano A gente sabe que Tu é zica do bagulho E a gente tá precisando De ajuda Tu quer fazer uma missão Aqui que é lá No Vietnã Salvar uns antigos Reféns americanos E se tu fizer isso A gente pode te liberar Dessa prisão aí E daí Sem o personagem Ele fala Topo Procurar prisioneiros De guerra No Vietnã Topo 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 Ele vai receber Liberdade em troca disso O governo não tem certeza Que existam soldados lá Ele suspeita E aí o plano Não é que o Rambo Vai resgatar a galera É que ele vai fotografar Então ele vai até lá Ele tem que fotografar As pessoas Retornar E aí o governo Liderado por um cara Chamado Marshall Murdoch Vai enviar uma equipe Mais bem equipada Pra poder resgatar Os caras que estão O povo falou Pro Rambo E lá O Rambo Tu acha que ele vai chegar Com câmera fotográfica O cara vai chegar E vai meter um balão geral Cacete Se tiver cara Eu não lembro Dessa parte Que falava Que o Rambo Era fotógrafo Não Também não lembro Mas o Rambo E eu Repara como se fosse um fotógrafo Porque ele pega Cara Essa cena é muito boa Cena do equipamento Ele pega Aquela clássica Cena de ação do equipamento Pega a arma Pega a faca Pega a fita slant Pega o MP3 player Ele pega tudo Cara Ele bota tudo Numa mochila E os caras levam ele Lá pra aquela missão Só que aí quando ele vai Saltar do avião Fica preso O equipamento dele Por uma cordinha E pra mim ficou preso O cabelo dele Eu prefiro aceitar Que foi o cabelo E daí ele tá pra fora Parece se assaltar no paraquedas Fica pendurado assim Se debatendo Mas ele pega E corta fora o equipamento E todo aquele preparo Foi em vão Porque ele cai Sem nada Na selva Que merda Só que sobrou o MP3 player Ainda bem né Pra poder ouvir uma musiquinha E ele sobreviveu a queda Sem paraquedas Não Léo Ele tava com paraquedas Só que ele se enrola todo Se enrola nas árvores Ele se ferra todo Cai no chão E vai pra batalha Mas se ele tivesse caído Sem paraquedas Ele também teria sobrevivido Porque ele é o ramo né Exatamente Ele é o ramo E mesmo assim cara Mesmo todo ferrado Ele vai E faz a missão bonitinho Porque ele encontra A agente Cobal E ela chega e fala Uau você não esperava Aquecer uma mulher né Não esperava uma mulher não é Ah é toda aquela situação Galanteadora dele Com a mina Que não faz nenhum sentido Eles vão pra lá numa base E eles descobrem Que de fato tem Prisioneiros americanos lá Já viu como é que ele chegou né Ele já chegou mostrando Facão pra ela Tá ligado É E daí o ramo fala Eu não vou sair daqui De mãos abanando Eu vou levar um cara junto Ele vai lá Solta um cara E fala Vamos lá Eles vão até O lugar onde tem um helicóptero E eles vão fugir dali Só que dá tudo errado Nossa E aqui vem A genialidade do Stallone A genialidade que o James Cameron Não tinha Porque é a trama política Entendeu O Marshall Murdoch Na verdade ele sabe Que aquele lugar Tá cheio de prisioneiros Mas ele não quer resgatar Essas pessoas Porque isso vai custar Muito caro pro governo Entendeu Aí ele prefere Deixar todo mundo lá E ele mandou o ramo Porque tipo assim Meu Ele não vai encontrar ninguém Ele vai morrer lá Só que daí o cara Foi e encontrou Entendeu Ele achou que ia mandar Um soldadinho Mas ele mandou o ramo E depois que ele mandou o ramo lá Ele fala Ah você é um desgraçado Eu vou me vingar E daí ele é preso Pelo soviético E os vietnamitas E o cara vai lá Fica parando Até aquela cena de tortura Clássica Ai cara Essa Sangue Sangue Samu 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 Isso Samu 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 Acertou Se eu não me engano É esse daí Que eu não sei Cara Não sei se vou falar Alguma besteira agora Mas me vem Muito vagamente Aqui na minha mente Que eles botam Não sei se é ele Acho que é ele mesmo Bota ele de cabeça Pra baixo Aí pega um saco Assim cheio de ratos Assim dentro E bota na capa Mano Não sei se é esse Não sei se eu tô Lembrando de um outro filme Sei lá Bem provável que seja Vamos ver aqui Cara leva choque E daí tem um soviético Malucos que fica falando Ah eu vou me torturar Cadê os caras Fala no rádio Onde é que estão os caras E o ramo O cara passa o inferno Tortura Os caras são bravos São cruel Rambo segura tudo E daí ele fala Não deixa o que eu falo Daí quando ele vai falar Ele olha pro chão E vê a Cobal A Cobal voltou Pra salvar o cara E daí aquela cena maravilhosa De eles fugindo E daí Rambo Viu um filme de guerra Porque o primeiro Tinha todo aquele lance De drama político Aquela situação deles Não se entender muito bem Na sociedade E esse aqui Rambo 2 É guerra Não acho que nem esse não 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 Aqui é matança A partir do momento Que a Cobal Resgata o Rambo Cara Assim ó Aqueles músculos do Stallone Assim Que ela veio Saltando na sua cara E ele dando tiro Em todo mundo Atirando flecha explosiva Cara Uma doideira Bravo demais Nossa amiga Cobal Ela morreu Porque ela pegou E falou assim Eu te amo Stallone E ela foi dar um beijinho Logo depois Esse cara Dar um beijinho Marreu Ela tomou um balaço Cara Ela dá um beijo No Rambo Dá a boca torta A boca O beijo Começa aqui Termina aqui Eles dão esse beijinho A gente Cobal É baleado O Rambo Pega um pedaço Do vestido Dela E amarra Na cabeça Cara A faixa vermelha É o vestido Da gente Cobal Ele ainda pega Um colarzinho Que ela usava E bota no pescoço E daí começa A trilha sonora E daí Esse homem Ele virou Uma máquina De guerra Ele mata Todo mundo Mata Todo mundo Uau O cara é tão herói Que ele resgata Todos os prisioneiros Por ele mesmo Ele vai lá Pousa o helicóptero Bota os prisioneiros E vaza Ele faz o helicóptero Bravo demais Ele foge de helicóptero É uma treta Helicóptero cai no chão E dele fala Ah meu Tem que matar esse cara Que tá aqui em cima de helicóptero Se finge morto Pega uma bazuca Pelo buraquinho Pau Caraca Eu não lembrava disso não Que isso Muito brabo Bota todos os prisioneiros Dentro desse helicóptero Vai atrás do Marshall Murdock Chega na sala do cara E faz a cena mais brucotura Da história Porque ele pega E sem motivo nenhum Ele pega uma letralhadora E começa a atirar Pra todos os lados da sala E deve ter uma hora Que ele se desvigui Ele levanta o arma Pra atirar Pra atirar meio Cara Muito brabo Muito brabo Na moral A arma faz assim Cara O braço dele Tá paradinho Não tem gordura Naquele corpo Não existe gordura lá É verdade E pra finalizar O Rambo encontra O Marshall Murdock Que tá prestes a matar Aquele cidadão E então o Rambo Deixa o Marshall Murdock Vivo E sai Mostrando o dedo do meio Pro troco Você sabe que Há mais homens lá Encontre-os Ou eu pego você Essa cena é muito engraçada Ele não gosta do dedo Essa cena não tem Mas é que ele sai andando Assim E daí tu Pra onde é que ele tá indo Só que tem um campo Então eu imagino Que ele vai caminhar um pouquinho Pra ter que parar Porque não tem pra onde ir Mas começa Uma música Anos 80 Top Rambo 2 Recebeu avaliações Negativas da crítica Ai cara Os Rambo Os críticos Eles não queriam Um filme que fosse só de ação Eles acharam isso muito raso Daí criticaram um monte de coisa Falaram que faltou inovação Que isso aqui é mais um filme de ação Mais um filme de guerra E não tem nada de original Mas eles estão errados Eles estão errados Esse filme aqui foi um sucesso gigantesco de público E mais uma vez Ele ditou tendências no Gênero Ação Porque esse aqui sim é o filme de guerra do Rambo E ele se tornou o filme mais lembrado dessa saga As pessoas não lembram tanto assim do primeiro Rambo Elas lembram aqui Esse cara é uma máquina de guerra Ele tá rasgado de músculo Ele atira pra tudo E tem as cenas mais clássicas de ação do cinema Tipo aquela cena que ele explode o cara com uma flecha Ou a cena que ele pega, velho Explode outra coisa Ou a cena que ele pega Explode o chão Ele explode muitas coisas, cara Mas aqui também tem a faixinha na cabeça A cena do barro Que ele tá escondido no barrinho E levando-se Caraca, esse daí é bravo Cara, esse filme aqui Ele, sério mesmo Se você gosta de cinema Não importa o gênero Você tem que assistir Rambo 2 Pô, eu pensei que esse daí Cara, eu acho que eu confundi o filme, mano Eu lembro que eu vi Porque assim Eu lembro que esse daqui Ele sofre pra caraca Ele é torturado de toda forma Eu pensei que era esse daqui Então é outro filme que eu pensei O cara bota lá um chato azanando na cabeça do cara lá Enfim, cara Vamos lá Vamos dar um segmento aqui A missão que o PeeWee deixa pra você é Assista Rambo 2 A missão Qual a missão? Assiste Rambo 2 A missão Qual a missão? A missão de assistir o filme, porra! Após o lançamento de Rambo 2 Tudo que as pessoas queriam Era mais tiro Era mais explosão Era mais bíceps E Sylvester Stallone atendeu esse pedido Chamou o Peter MacDonald E falou Vamos fazer mais um filme aqui? O cara dos lanches? É, o do hambúrguer Falou Vamos fazer mais um filme E assim surgiu Rambo 3 Que no Brasil Ficou conhecido como Rambo 3 Rambo 3 E não é só no título Que esse filme é mais simples Mas na história também O negócio é o seguinte O Rambo tá exilado Na Tailândia Vivendo uma vida pacata E provavelmente feliz E aí sabe o que acontece? Mais ou menos, né? Porque ele tá quebrando de porrada Um louco com um bastão Nossa É, de repente Essa é a felicidade dele Ficar na luta Quebrar a cara dos outros É, cada um tem a sua forma De felicidade, pô A dele é matar Porra Ah, ele tá fazendo lá O trabalho dele Numa rinha de galo Mas o problema é que De novo O coronel Trotman Aparece E larga pra ele Uma missão Que é o seguinte Eu tô indo pro Afeganistão Onde os soviéticos Tão matando uma galera Com armas químicas Você quer ir comigo, Rambo? E o Rambo fala Não tô afinal Minha guerra acabou Filho da puta Foi sábio Daí o Trotman fala assim Ah, seu desgraçado Vem abandonar nessa aí Deixa que eu vou sozinho Fora lá Fui fazer a missão E daí ele é capturado E daí o outro cara Aleatório Que eu não vou falar o nome Porque não precisa O vilão do Robocop O vilão do Robocop Ele chega e fala assim Rambo, tá ligado Daquele teu Faixa lá O teu brother Ele foi capturado lá Vamos salvar o cara Daí ele tem que salvar Porque daí é amigo dele E o Trotman Também faria isso pelo Rambo E daí ele embarca Na missão De salvar o Trotman Mas o que eu mais gosto Nisso é que o cara Não chega e diz pra ele Vamos salvar o Trotman Ele chega e diz assim Rambo, o Trotman foi capturado Tchau Tchau E ele sai Essa é a cena Ele vai lá só pra avisar o Rambo Como se ele não tivesse nenhum O que é uma mentira O que é uma puta de uma mentira Ele vai lá só fala E daí o Rambo já se motiva E vai atrás Ah o cara Pô Vai dormir Você mentiu Esse filme é simplesmente O Rambo De salvar o Trotman Mas antes dessa missão Velho Ele tem que fazer A compra do equipamento E daí ele compra A luz azul Ah sim Tem uma cena Que ele tá com as luzes azul E o cara pergunta pra ele Pra que serve isso Deixa tudo azul É uma luz azul E o que ela faz? Deixa tudo azul Mano Eu pensei que era zoação Eu não lembrava disso Ele vai até o vilarejo E daí ele começa a conhecer uma galera Ele começa a jogar um jogo bizarro Que ele tem que levar um bode lá com os cavalos Um jogo que não faz sentido nenhum E enquanto eles conversam Eles jogam E são felizes Os soviéticos aparecem destruindo tudo E daí é helicóptero É bazuca É metralhadora É explosão Cara É uma chacina Todo mundo morre E daí o Rambo fala assim Ah agora eu tô bravo Ah mataram meus brother Agora eu vou me vingar Agora eu não só vou resgatar o Trotman Como eu vou matar todo mundo E aí começa um show de bizarrices Primeiro Tem uma criança que invade a base junto com o Rambo O Rambo manda ela embora Ela não quer ir E cara Ela porta uma arma Que é mais pesada que ela Uma Mose Naganto Uma arma da segunda guerra mundial Segundo O Rambo é ferido Durante essa invasão A base inimiga E ele cura o ferimento Ele esteriliza e fecha o ferimento Da maneira mais bizarra do mundo Que ele pega uma bala Abre ela Joga a pólvora no ferimento E tu pega fogo velho Ai Ai Isso é foda Nossa Isso é um cara bravo demais Isso aí é uma aula pra quem É pra Grey's Anatomy Grey's Anatomy Cheio de anestesia Remédio Não tem que fazer ponto Pelo amor de Deus E até hoje Os produtores de Velozes e Furiosos Devem olhar essa cena E pensar Um dia A gente vai chegar lá E terceiro Ele tenta salvar o Trotman Pela primeira vez Não consegue Vai parar em outro lugar Ele foge Ele cobre É uma treta Aos trancos e barrancos O Rambo e o Trotman Conseguem escapar da prisão Eles passam pela maior guerra De todos os tempos Que custou milhões de dólares Aparece afegão Explodindo tudo Cara Tem afegão Tem rebelde Tem de tudo nessa cena Custou caríssimo O filme entrou pro Guinness Como o filme mais violento De todos os tempos Até então Porque tem muita morte E rola uma cena Que a gente precisa citar Que é o momento Que o Rambo Entra em um tanque E bate de frente Com um helicóptero Caraca Eu lembro disso Eu lembro Não explode tudo Essa cena é demais E quando os produtores De Velozes e Furiosos Assistem essa cena Aí eles pensam A gente nunca Vai chegar lá Nunca serão Rambo 3 Rambo 3 recebeu Avaliações mais positivas Do que Rambo 2 O que sinceramente Não faz sentido nenhum Velho Porque esse filme aqui É muito inferior ao segundo Mas muito Esse filme aqui Ele praticamente Não tem história Tipo O Stallone tentou meter A trama política dele Mas cara A gente pouco importa Isso ainda Tem uns diálogos O Trotman falando assim Para o cara Vocês estão vivendo A guerra do Vietnã De vocês agora Ele quer fazer um contexto histórico Só que é tão raso E é tão bobo E é tão tipo Mal e bom Que daí tu fica meio Tá Stallone Explode as coisas E ele também mescla As cenas políticas Que tentam ser sérias Com cenas de um cidadão Curando o ferimento dele Com pólvora e fogo Entendeu É muito doido isso Mas mesmo assim Rambo 3 Foi um sucesso de bilheteria Não tanto Quanto o filme anterior E começou a demonstrar Um certo desgaste Na saga Sabe Mas ainda assim Ele rendeu grana E vale a pena assistir também Respeita o Rambo 3 Respeita Porque aqui o Stallone Tá ainda mais forte Brabo demais Nossa O bicho tá um monstro Rambo 3 Foi broxante Pro Sylvester Stallone Ele falou Mano Não tô afim de voltar Pra essa franquia Os caras apresentaram Um roteiro novo pra ele Argumento que podia ser Um filme top E ele falava Não tô afim de fazer Não vou voltar Pra essa droga Eu não quero Até que um novo Rock Balboa Foi lançado Aquele filme Que tem o clássico Discurso do rock Para o seu filho E o Stallone Pensou assim Cara Se bem que Ah Eu podia me despedir Do Rambo né Esse personagem Ele merecia Uma despedida Mais bonita Do que Rambo 3 E foi exatamente E foi o 4 Rambo 4 Bravo Lançado em 2008 Coescrito pelo Sylvester Stallone E acredita se quiser Dirigido pelo Stallone Rambo 4 Se passa 20 anos Após o terceiro filme E aqui mostra Que o nosso herói Nosso herói de guerra Agora é um Uber marítimo Ele vive na Tailândia Fazendo um frete Esse filme aí Esse filme aí Foi brabo Na moral E numa dessas viagens Ele conhece um grupo De pessoas De uma ONG Humanitária Que quer ajudar A situação Da Birmania Porque tem muita gente Morrendo lá E eles querem ajudar Essa galera E aí o Rambo reluta Um pouco Em oferecer a corrida Para essa galera Porque é uma trama toda Ele não quer se envolver muito Mas aí tem uma loira Lá que convence ele Entendeu Que ele também gosta Da coisa Esse safado Ele é convencido A levar essa galera Até a Birmania Ele faz o melhor Serviço possível Oferece balinha Oferece água Pergunta se é aquela Estação de rádio Ou se a pessoa Prefere a outra Tinha cuca? Eu não sei Se tinha cuca no barco Se tivesse aí Melhor Uber De todos os tempos Só que no meio Dessa viagem Dá uma treta Porque ele é abordado Por piratas E o Rambo Ele não queria matar ninguém O Rambo tava suave Ele tava assim Cara eu já matei muita gente Ele tá de boa Entendeu Ele é um cara Que tá de boa Que tá perdido nesse mundo Ele não é Jorge Matheus Mas ele sossegou Eu sosseguei E daí ele tá lá De boa no barquinho E daqui a pouco Os piratas vão matar Quero levar a mina E daí quando fala Vou levar a mina Ele fica bravo Ele fala Não vou levar minha loira E daí ele pega Puxa a pessoa E mata todo mundo Mata todo mundo E o líder Daquela galera Humanitária Que tá indo pra Birmania Ele olha E fica Meu Deus O nosso Uber Matou toda a galera Que porra é essa Marreco Ele dispensa o Rambo Fala assim Ó meu amigo Obrigado por trazer A gente até aqui Agora vaza Porque é um monstro E avalia o cara Com três estrelas Monstro foi ele Monstro foi ele E assim que o Rambo Deixa a galera Na bordinha do rio Velho Começa a tormenta de merda Porque os caras São capturados Por aquele exército Maldoso Os caras são uns Capirotos na terra E daí ele invade Em vilarejo Matam todo mundo É uma chacina O Rambo vai dormir Deita na redezinha E fala Tô de boa Só que daí chega um cara E fala Aquela galera lá Que tu ajudou Foi capturada Tu vai ajudar eles Tu vai salvar eles E ele fala Não E eles falam assim Mas sabe aquela loira Foi capturada também E ele fala Opa Então sim Então vou E aí o Rambo Se junta com um grupo De cinco mercenários Que deveriam ajudar ele Nessa missão A ideia era assim Agora você não está sozinho Você tem cinco soldados Muito bem treinados Tem um careca babaca Tem um careca babaca Os caras são todos babacas Entendeu? Tem uns que nem falam Tem uns que eles não falam O filme inteiro Mas tem um sniper lá O cara que arranca O cotoquinho na cabeça da galera Que dá um tipo Brasil Isso aí é bom Essa galera vai junto com ele Lá num acampamento Do soldadinho de merda E começa a resgatar o pessoal E matar geral E daí ele pega Uma cena maravilhosa O Rambo pega Lá de pescoço do louco Arranca pedacinho de cabeça É facada É maravilhoso Cara esse filme aqui Ele eleva o nível de violência Violência é apelido Para esse filme Nossa Porque aqui Como não tinha muita verba Ou não tinha verba Que o Stallone desejava Para a produção Ele chegou a conclusão De que se esse filme Fosse muito violento Ele chamaria toda a atenção Do público Que o Stallone desejava Que chamasse E funcionou E ele fez isso cara Então eles pegam Cara as metralhadoras Elas arrancam o pedaço Das pessoas Derrubam a árvore Essa parte foi muito sinistra Mas é real Elas pegam umas metralhadoras Antiaéreas E realmente Elas fazem um estrago Terrível Muita coisa É legal cara É legal ter essa cena O Rambo é aquele que ele pega Ele sobe Nessa parte aí Que ele pega essa arma Aí anti-tank Enfim Esse anti-não sei o que daí Anti-tank Que ele aponta Para o cara que está no carro Que está segurando aquela arma ali E mano Faz carne moída do cara Literalmente mano Essa parte foi muito sinistra E maneiro É bizarro Caraca 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 Muito brabo isso aí E os cachorros vem Ela cheirando um cheiro Não quer saber o que está acontecendo E quando eles chegam na bomba Ele explode Dá uma explosão nuclear Mano achei muito louco a sua parte Na moral É doido Mas a verdadeira matança começa Quando o Rambo decide resgatar Toda a galera Monta num jipe Que tem uma metralhadora E cara Ali tem uma das cenas Mais épicas dessa saga Que é o Rambo Metralhando todo mundo E arranca a tronca Arranca a perna Arranca a braça Arranca o pescoço Ele mata muita gente Em cima daquele jipe O estrago que faz Dá a impressão Que a bala é do tamanho Dessa xícara aqui Porque explode o corpo de geral Rasga as pessoas É muito violento Mas é muito legal Enquanto ele está lá metralhando Os mercenários se libertam Começa uma matança geral Cara Todo mundo morre Basicamente todo mundo morre Os mercenários morrem Deve sobrar um ou dois O cara do vilarejo morre Os soldados morrem A loira fica viva A loira fica viva Dá uma olhada pro Stallone Como que ele diz assim Muito obrigado E vai abraçar o outro médico Friendzone E o Stallone fica assim Apoiado na faquinha dele Falando Eu te salvei Pra tu ir da bola Pro outro cara E acaba o filme Não Na verdade não acaba Porque depois disso O Stallone decide retornar Pra terra dele Ele decide voltar Pra casa dos Rambo Onde o pai dele ainda vive Cara o Rambo tem um pai E ele volta pra casa E é exatamente Essa história Que a gente vai saber Como continua Em Rambo Last Blood O novo filme Dessa saga maravilhosa Sabe o que ficou triste Muito bom É que o primeiro Rambo O First Blood Ele surgiu com essa parada De não ser um filme De um herói Salvando uma mocinha E o que que é esse Rambo 4? Salvando a mocinha Salvando a loira Não é a toa Que a crítica Não curtiu tanto assim Esse filme Mas na verdade Não foi nem pela trama Porque vamos combinar Ninguém esperava Uma trama genial Num filme do Rambo A gente esperava Ação de primeira qualidade E a crítica Não curtiu O excesso de violência Que essa ação teve Apesar das cenas Serem muito legais Elas são extremamente violentas E para os críticos Muitas vezes Isso não é necessário Entendeu? Não precisava Ter tanto Vou dar um exemplo É massa Tu vê um monte de soldado Pedófilo Morrendo Que nem aconteceu Nesse filme Mas sabe o que não é legal Tu vê uma criança Jogada no chão E um soldado Matando ela de baioneta Daí tu vê que o nível Da violência Passou o aceitável Mas eu vou te dizer Eu gosto desse filme Eu gosto da violência Eu gosto dos pedaços De carne Jorrando Sangue Esse filme aqui Me diverte E eu acho Que ele segue O padrão Stallone de pensar Nessa época Que é o seguinte Eu vou meter Uma trama política Porque de alguma maneira Isso na minha cabeça É muito profundo Irrelevante Então ele mete O negócio da birmania Lá e tal E vai ter matança No entanto Não é o Guinness Book Não é a crítica Não é essas paradinhas Que aparecem Pra falar mal de Rambo Que importa O que importa É o que a gente sente Quando a gente vê aquele homem Pegando uma metralhadora E atirando em tudo Esse filme aqui É muito importante Pra toda a cultura pop Porque gerou um monte De paródia Tipo Top Gang Tipo Top Gang Tem um monte de jogo Cara Tem inspiração Desenho animado É que ele não mata ninguém É e agora tem até um jogo O jogo do Mortal Kombat Que ele aparece Top Mas cara Rambo é importantíssimo É uma saga Que se você não gosta Ou se você não viu Nenhum filme Você tá errado Mas pelo menos agora Você sabe a história Dos filmes do Rambo E você vai poder assistir Rambo Last Blood Entendendo tudo Que tá rolando Com o nosso herói John Rambo E agora Você vai poder apreciar O encerramento desse ciclo O Stallone Ele encerrou o ciclo Do Rock Balboa Ele fez o Creed Ele nos trouxe Esse filme maravilhoso E agora Tudo que a gente quer É ver Rambo Last Blood Honrando o nome Desse personagem Cara Que eu me arrisco a dizer Que é o maior personagem De ação De todos os tempos Ah De novo essa história De título velho Ah Eu gosto de dar prêmio Pra todo mundo Não Não é porque ele fez Aquele jogo Rambo De videogame Já viu aquela boss Aquele jogo Já Gerou aquilo ali Perdeu pontos comigo Quero mandar um salve E um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando Mais diretamente Seja você também Um membro desse canal E tenha acesso A vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve Do agente negão Valeu Eu achei que eles iam falar Do novo Do Rambo Desse último No caso Mas parece que Esse vídeo aqui Eles fizeram antes Do vídeo lançar O filme novo Dele lançarem Mas enfim Se eu não me engano Acho que é só isso Que tem no canal deles Sobre Rambo Pelo menos é o primeiro Que eu cliquei aqui E apareceu só ele Então é isso Cara como sempre Gostei muito aí Da análise do canal PeeWee Cara muito engraçado A forma deles mostrarem Aqui a história do filme E tal E também o filme em si Que eles mostraram O cara Rambo Muito bom Cara se vocês não assistiram Assista todo ele E é muito bom Como eu falei E repito Tô pensando em assistir Tudo de novo Porque mano É realmente um filme de ação Muito bom Cara eu recomendo Pra caso você não tenha assistido É isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Eu espero que vocês tenham curtido O react do negão E não minha característica Aqui de rock Nada a ver cara Rock ball Cara rock ball Vou assegurando o ar Mas isso aqui Tinha que ser uma luva Então na verdade Rambo né Rambo Porque rock ball Fica na mente também Porque é da mesma cara Mas eu espero que vocês tenham curtido Aqui o meu cosprobre Cosprobre aqui Tá e é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguarde mais vídeos Até a próxima E valeu Estão olhando o que? Se inscrevam logo aqui Ou vocês acham que São haters o suficiente Para não gostar do negão Querem me jogar minha faca? Exatamente Alexandre Mária Aaaaaaaaaaah